O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o cálculo dos juros sobre a dívida dos estados com a União. Os ministros suspenderam o trabalho e o processo por 60 dias para abrir uma nova negociação entre os estados e o governo federal. Os ministros mantiveram a decisão provisória em que o Supremo concedeu a 11 estados o direito de não serem punidos ao realizar o pagamento das parcelas com base em juros simples.